A brisa me levou Como é doce ser criança outra vez E me atirar nos pratos da alegria Quero me tender na minha imaginação E brincar na ilusão Vem de lá, oh criançada Que hoje tem uma garra Pois o tempo já chegou Vem de lá, oh criançada Que hoje tem uma garra Pois o tempo já chegou E nesse reino E nesse reino encantado Participa e aplode Embala na rede do tempo Feliz sonhador Sou criança e vou correr Arranco do peito um aplauso E num abraço tenho homenagear Hoje A alegria pro palhaço Na tristeza tá o laço E pra minha escola cantar Diziva Ó raio só hoje em dia Sustende a lua em dia Só pro palhaço que está lá no meio Ihhh Ó raio só hoje em dia Sustende a lua em dia Só pro palhaço que está lá no meio Tá bom eu disse que a brisa A brisa me levou A brisa me levou Onde eu disse que a brisa me levou Onde eu disse que o menino ver Que era o ciro O meu palácio lourado Como é doce Sempre é outra vez E me alterou nos braços da alegria Quero me perder na minha imaginação E brincar na ilusão Vem lá, ó criançada Que hoje tem uma melada Quando o tempo já chegou Vem lá, ó criançada Que hoje tem uma melada Quando o tempo já chegou E nesse reino encantado Participais a aplaudir Embala na rede do tempo Feliz sonhador Com a criança e com o sorriso Abraço do peito um aplauso E no abraço vem o homem nasce ar Hoje, a alegria dos palhaços Na tristeza da rolaço Vem lá minha história cantando Corra e o sol atingir Suspende a lua atingir Salve o palhaço que está no meio Na rua Corra e o sol atingir Suspende a lua atingir Salve o palhaço que está no meio Na rua A brisa me levou Para a brisa de café O palhaço que está no meio ift rejection que está no meio Obrigado.